Fala Elites Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como tá tudo bem? E é o seguinte, eu tô com um NP-270F5G, que eu fui igual um trouxa, né? Porque essa máquina 90% das vezes é BIOS, né? Aí eu falei assim, vou te botar a máquina e vou gravar logo a BIOS e eu falava nunca fazer isso, né? Fui gravar a BIOS e quebrei a cara, o defeito não é BIOS, tá? Aí eu falei assim, não é possível que não seja BIOS, né? Aí peguei outra BIOS e botei nada, peguei a versão certinha, nada. Aí eu perdi o maior tempo, né? Perdi o maior tempo, porque eu não analisei a placa, mas 80 ou 90% dessa máquina aqui são da BIOS e cair do cavalo. Quando cavalei é uma coisa rápida, nunca é rápida, né? Sempre acontece uma coisinha ou é um defeito diferente, isso faz parte da vida, né? Faz parte do jogo, né? Então vou mostrar o real defeito já, a gente montei a máquina, tá? Vou mostrar, só eu ligar aqui por fora a placa, vou mostrar o real defeito, a máquina que tá acontecendo com ela, tá? E vamos ver se vocês conseguem reparar, tá? Eu não sei se conseguir reparar ainda, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas já cheguei a trazer o defeito. Mas antes de receber o defeito aí, se inscreve no canal, já deixa um like aí, se quiser mandar a máquina pra gente, que é o principal objetivo do vídeo, notebook, né? Em vídeo notebook, o link tá na descrição do vídeo aí, ok? Então vamos agora ao bendito defeito, né? Que eu fiquei com uma cara de bunda quando eu não era BIOS, cara, deu uma raiva, mas faz parte, né? Então vamos mostrar agora o defeito, qual o defeito da máquina, né? Então nunca faça como eu, tá? Analisa logo, analisa antes, o circuitinho de sair gravando BIOS, tá? Se não, vocês vão ficar com cara de bunda assim como eu, né? Então vamos agora mostrar o defeito pra vocês, vou mostrar agora a placa aqui. Então tá aqui a placa, tá? Eu já até liguei ela, tá uma azul aqui ó, ligada, tá? Já desligou agora, né? É dar esse consumo aqui ó, vou ligar de novo ó, dá 0,13 de consumo e fica nisso parado, tá? Então o que que temos aqui? Tem um básico, 3,5 você vai ter, né? Porque a gente tá ligando, geralmente tem, né? 3, tá vendo? 5V aqui tem, 5V e tem 1,05 que é do chipset, vou botar aqui pra vocês ó, 0,08. Então é o seguinte, o que tá falando aqui é a tensão da memória, vou mostrar aqui pra vocês ó, 235 milivolts, tá vendo? Então sem a tensão da memória, a máquina não vai funcionar nunca, né? Então o defeito tá no circuito da memória, agora vamos ver o que que é, pode ser o PWM, pode ser até o processador, mas acho muito difícil, tá? É, aí pode ser, geralmente é o seguinte, o 35V e a primeira tensão é primária, aí depois aparece de cara a memória, geralmente a terceira tensão aparecer é memória, depois que liga a máquina, tá? Que liga a máquina, e justamente ela não tem tensão, né? Então, tem milivolts, vamos descobrir o porquê agora, eu vou analisar o PWM, eu vou ver qual é a falha e mostro pra vocês. Então gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, não existe esquema, essa máquina não existe esquema, tá? Não tem esquema elétrico, ok? Então eu tive que pegar dois esquemas pra tentar analisar diferente, pra chegar a uma conclusão, tá? O pino 11, eu vou tirar daqui, né? O multímetro aqui, multímetro não, o filoscópio, se eu tirar daqui, senão não vai adiantar nada, o cabrão chega, tá aqui ó, o pino 11, desse PWM, que é da memória, que tá aqui ó, tá vendo esse aqui? Ele não tá habilitado, ele tem duas habilitações, no pino 10 e no pino 11, tá? E no pino 11, não está habilitado, tá? que é, ele vende esse capacitorzinho aqui ó, sai nesse capacitorzinho aqui, não tem habilitação nenhuma, vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, fica gerado ó, tá vendo? Não sai nada ó, do pino 10 tem, do pino 10, esse capacitor aqui de baixo ó, o pino 10 é esse capacitor aqui ó, deixa eu focar de novo, funcionando em pé de foco, tá vendo aqui? Esse capacitor aqui ó, que é S3, S3 está habilitado, tá vendo? O S5 não tem nada, o S5 não tá presente, vou mostrar aqui, vou botar aqui de novo ó, o S5, não tem nada, habilitação S5, tá? Então por isso que a memória não funciona, tá? Por isso que a memória não, tem atenção na memória, tá aqui ó, aqui é o PWM, é o mesmo PWM, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, aqui ó, S5, tá vendo? No mesmo esquema, o S5 vem do KBC3 SUSPOWER, tá vendo? E é o mesmo RT8207L, tá vendo? Ele vem do KBC3 SUSPOWER, tá? E aí eu peguei, só que esse multi-aula aqui é diferente desse esquema, aí peguei do S5, que é o mesmo multi-aula que tem na placa, tá? No multi-aula lá, tá em nível alto esse pino 4 aqui, tá? O que eu falei? Vou pegar um fio daqui e ligar lá no estado 5, aqui ó, vou ligar aqui ó, no pino 11 do S5 aqui, então vou pegar lá no pino 4, pino 4, um fio pro pino 11, vai dar certo? Não sei, aí, há uma grande chance de dar certo, há uma grande chance de matar a máquina, mas é pouco provável isso, tá? E de funcionar ou ficar a mesma coisa, ou botar e não habilitar, ou matar a habilitação, entendeu? Porque não tem curto na linha não, mas eu não tenho como dar certeza, algo que o esquema não é 100% compatível, tá? Então eu peguei dois esquemas pra tentar resolver esse problema, e o que eu falei agora, vou puxar um fio lá agora e vamos ver se vai aparecer a tensão e se a máquina vai funcionar. Tá? Então foi isso aqui agora, e vamos ver se vai funcionar. Lembrando que o CBC3Sus Power tá saindo normalmente no pino 4 do Multi-IO, tá? Tá saindo aqui, aí terei que contar aqui e mostrar pra vocês. Então, mas, deixa eu te focar aqui, deixa eu ver se consigo medir aqui, tá? Com uma mão e fazer isso aqui e mostrar pra vocês vocês que tá em nível alto, tá? Vamos lá, aqui ó, deixa eu ver, um, vamos ver aqui ó, tá? Um, dois, três, quatro. Deixa eu ligar a marca aqui, ligadinho, pra mostrar vocês direitinho, tá? Toma aí. Pronto, tá aqui ó, pino 4, tá? Pino 4, presente aqui os três volts, tá? Então eu vou deixar isso lá agora, falei pra passar esse fio, e vamos ver o que vai acontecer, né? Se Deus quiser, vai funcionar, né? Eu espero que sim, né? Vamos lá, vamos fazer, tentar só fazer agora isso. Gente, aqui ó, o varal já tá feito, né? Lógico que eu não vou deixar assim, tá? Isso aqui é só um teste, ok? E vamos ver se vai funcionar, tá? Eu acho que vai funcionar, vamos ver aqui, ó, vou botar aqui, ó, tirei do lugar, né? Pronto, botei aqui no lugar, vamos ligar o DC Jack, né? Vai ver aquela máscara com uma mão de novo, né? Vamos lá, tentando aqui ligar com uma mão, né? Pronto. Agora, vamos ligar aqui o multímetro, que eu esqueci. Pra tirar esse aqui daqui, né? Pronto. Tá assim. Vamos ligar aqui o botão. Ligado. O consumo já foi lá pra R$16,00, ó. Então, indica, provavelmente, que não funcionou, tá? Ela tá desligando, ligou de novo, isso significa que a marca já funcionou. Porque não faz isso, geralmente, ela já tá dando imagem, tá? Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui o multímetro. Ligar ele aqui, que não tá ligado. Vamos ver a tensão que tá aqui agora. Ó, já tem 1.5, que é o correto. Então, provavelmente, já funcionou, tá? O teclado, eu até botei já o teclado também aqui. Só que ele não responde o teclado. Eu vou ter que instalar a tela, tá? Mas, provavelmente, já tá funcionando já a máquina. Ou seja, trilha rompida. Bem, gente. Vamos ligar a placa aqui, né? Ligar aqui. Tá dobradiça pra quebrar uma beleza, tá? Eu vou dar um jeito nisso aqui. Mas, vamos ligar aqui, né? Não é dobradiça, não. É lá o plástico, né? Onde trava. Ah, não vai ligar porque tá com 2.5. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, vamos ligar agora a máquina. Vamos ver se... Opa, te botar no dedo aqui, né? Botar no meu dedo. Dedo lindo, né? Então, vamos lá. Vamos ligar aqui. Já liguei. Ou você vai dar a imagem? Ela vai ligar, vai desligar, como ela faz, né? Vamos ver. Nada ainda. Cadê a imagem, meu filho? Não vai dar a imagem, não? Apareceu a imagem aqui, ó. Olha o boot factory. Tá vendo? O negócio é montar agora e finalizar o vídeo. Vou gravar... Me passa a bisa aqui, a ME. Pra ajeitar tudo direitinho. E pronto. A máquina funcionando. Perfeitamente bem, né? Então, gente. Aqui, ó. Como vocês podem ver. O fio. Passando o fio, né? Bem direito agora. Normal, né? Você vê isso. Direito, né? Não serviço porco, né? Aqui foi só um teste. E tá aí. Vou montar e finalizar o vídeo pra vocês, tá? A máquina é praticamente reparada já. Bem, gente. Tá aqui o NP270 montado. Vamos ligar ele aqui, tá? Fiz a limpeza da bio, né? Que eu tinha trocado a bio, né? O idiota que trocou a bio, né? Sem mexer na máquina analisar, né? Mas agora já tá tudo funcionando perfeitamente bem. Como eu mostrei pra vocês, agora vai dar a imagem direitinho. Vai entrar no Windows, né? Então, esperar entrar aqui, ó. Tem a setinha. Vai processar aí. Só vou mostrar que tem a foto do cliente, tá? Aí eu vou mostrar só a primeira telinha aqui. Mas tá funcionando som, internet, tudo funcionando, tá? Só esperar a boa vontade do Windows aparecer, né? Aí apareceu. Tá? Então tá reparada a máquina com sucesso. Problema no circuito da memória. Trilha rompida a princípio. A habilitação da memória, né? O circuito da memória, né? Então é isso. Então, gente. É mais uma máquina reparada. O NP270. É 5G reparado. Problema no circuito da memória, né? É... Tava com a trilha rompida. Trilha rompida, né? Peguei o sinal. Esse portão... Supostamente seria o sinal pra ativar... A... O circuito da PWM da memória. A habilitação da memória, né? E funcionou. São dois sinais de habilitação que precisa pra funcionar. Tá? Mas aí... Eu habilitei o segundo, um já tinha. Problema resolvido. Se você gostou aquele gostei, se inscreve no canal aí. Dê like. Queria mandar máquina pra gente. Que é o objetivo principal desse vídeo. Link é a descrição do vídeo, ok? Muito obrigado. Vamos pro próximo vídeo aí. Mais uma máquina concluída. E mais um cliente satisfeito. Se Deus quiser, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Vamos pro próximo vídeo aí. Valeu. Fui. E se inscreve no canal. Não vou chegar a 10 mil até o fim do ano, hein? Conto com a ajuda de vocês. Então um abraço. Fui.